Dizem que os anos 90 era uma espécie de terra sem lei. Mas cara, nada disso não. Era uma espécie de terra quase sem lei. Tá, não é pra tanto, mas algumas coisas que a galera fazia naquela época, no dia a dia, normal, fazendo uma boa mesmo, de repente, com o passar dos anos, viraram um crime. Como isso é possível? Não sei. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se você já é um noventista de carteirinha daqueles mesmo, já deixa seu like aqui no vídeo. E se algum dia você achou aquele taso holográfico do máscara o máximo da tecnologia, já se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você não perde os próximos vídeos do Canal 90. Dito isso, bora pro vídeo. Se você que tá vendo esse vídeo aí, é um jovem, um adolescente rebelde, que fica bravo quando sua mãe manda você ir no mercado comprar um macarrão, saiba que nos anos 80 e 90, a gente tinha missões muito mais árduas. Pra não falar outra coisa. Nossos pais, tios, até mesmo o vizinho, tinha o peculiar costume de nos mandar buscar cigarro e cerveja nos botecos mais obscuros da cidade. Quem viveu essa época sabe que a gente passou até a decorar as marcas de cigarro e cerveja. A gente manjava das paradas. O complicado era quando você ia comprar um derby azul e aí chegava lá, a mulher perguntava se podia ser o vermelho. E aí você ficava na dúvida e já pensando na leve surra que você podia tomar por levar o que seu pai não pediu. Cerveja é a mesma coisa. A gente adentrava aqueles ambientes lá cercados de bêbado, jogador de sinuca, maloqueiro, com a missão de sair de lá com umas kaiser geladas na mão. E a gente tinha oito anos de idade. O pior de tudo é que, na maioria das vezes, nem dava pra gente pegar o troco em balinha de hortelã, bicho. Porque nossos pais mandavam a gente marcar lá na conta, pegar fiado lá no bar do seu João. Pra complicar ainda mais a missão, né? Cada ida no boteco era uma sensação que você tinha meio que sobrevivido àquilo. Mas com o tempo a gente se acostumou e até virou amigo lá dos B, ou do lado do bar. Outra coisa não muito agradável na época era quando sua mãe mandava, sei lá, no bar, chamar seu pai, ou seu tio lá, chamar ele pra almoçar, arrancar ele do bar. Não era uma boa ideia. A partir de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe vender ou entregar a menores cigarros, gorós e outras coisas que possam causar dependência. O quê? O merda? Cara, hoje em dia a gente é muito correto, né? Fala a verdade. A parada foi a seguinte, meu filho nasceu e bem antes disso eu já tinha ali um bebê conforto no carro, devidamente preparado pra recebê-lo. Ai, que coisa belezinha, bonitinha do pai. E aí, tipo assim, agora em fevereiro ele faz um ano e eu tô, tipo, olhando o relógio lá, olhando o calendário todo santo dia, esperando dar o aniversário dele. Meia noite e um já vou lá e troco a cadeirinha dele pra, né, ser compatível com a idade dele. Eu tô muito mais ansioso que ele que agora vai poder ficar virado pra frente no carro. É claro que o fator mais importante de tudo isso é a segurança em si. Mas, obviamente, existe uma lei que obriga a gente a fazer essa parada aí toda certinha. Mas, amigo, antigamente, cara, as paradas eram bem mais obscuras. Cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação. Amigo, isso aí na época ninguém nem sabia o que significava. A criançada era no banco da frente mesmo e sem cinto de segurança se bobear. Aliás, cinto era meio que coisa de jacu. Vudu é pra jacu! Então, geralmente, você chega de cinto numa festa jovem, você era zoado pela galera. O cinto só servia pra quando seu tio tava dirigindo e tava todo mundo sem cinto ali no carro. E, de repente, via a polícia e, desesperadamente, todo mundo tinha que colocar o cinto em 5 segundos. Aí, cinto não colocava. O problema é que o cinto de trás, ele ficava, tipo, enfiado embaixo do banco. Era quase impossível arrancar aquele negócio. Aí, geralmente, a gente fingia que tava com o cinto. Não eu, né? Não o meu tio, né? Algum tio aí. Algum tio. De alguma família. Nossos pais nos colocavam, também, fatalmente, no porta-malas. Em casa, a tampa jogava a gente lá atrás. Também conhecido como chiqueirinho. Ó, que nome... Quanto mais criança ali atrás, mais divertido. O pai que tá carregando os filhos no porta-malas. Aliás, bicho, carro, antigamente... Não tinha esse negócio de limite de 5 pessoas, não. O limite era fechar a porta. Fechou a porta, meu amigo. Não precisa nem contar. Quando tiver ali, vai! Era 3 na frente, 6 atrás, fora o cachorro e aquela forma de maionese que sua mãe obrigava você a carregar no carro. Isso sem falar que geralmente ia sentar no colo primo do amigo, do vizinho, do irmão. E aí era discórdia, briga e tapa na orelha, desde sair de casa até chegar na cada avó. As coisas começaram a mudar, de verdade, a partir de 1998, com o novo Código Brasileiro de Trânsito. Foi aí que a gente sacou que 9 pessoas, um gato e um cachorrinho, num Monza, podia ser um pouquinho perigoso. Né? Lento, pesado, carro de velho. Essa é a ideia que muita gente tinha do Monza. Produtos sem classificação de idade, peças minúsculas que poderiam ser engolidas numa boa, objetos altamente perigosos e cortantes. Assim eram os brinquedos durante décadas aqui no Brasil. Só ali no finalzinho de 80 que o Inmetro começou a fiscalizar os brinquedos fabricados aqui no Brasil. Até então, a única fiscalização pesada que a gente tinha era a nossa própria mãe, né? Que falava que se a gente engolisse alguma pecinha pequena, além de engasgar, a gente ia apanhar de tamanco dela. Ou daquela cinta que tinha umas estrelinhas de ferro, assim. Acho que era assim de cowboy. Aquilo lá... Eu tinha medo que nem nós era um punk. Eu acho que essa fiscalização, sim, funcionava melhor que qualquer órgão do Estado. Isso é fato. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nos anos 90, a gente viu uma enxurrada de produtos, comidas e afins que vinham com brindes maravilhosos. Os Tazos estão aí pra provar isso que eu tô falando. Como era delicioso, né, cara? E na vendinha lá da esquina, comprar um Cheeto só pela emoção de abrir a embalagem correndo pra ver se lá tinha um Tazo novo pra nossa coleção. É, quem viveu a época sabe que muitas vezes a gente comprava aquele pacotinho desse tamanho, acho que nem existe, mas só por conta do Tazo. A gente nem tava ligando o Apple Chip. O negócio era o Tazo mesmo. E isso, obviamente, valia pra todas as promoções da época que nos presenteavam com brindes e brinquedos incríveis. Tudo era mais divertido e emocionante naquela época. Mas, em meados de 2006, o Ministério Público decidiu intervir e proibir esse tipo de venda, que afetou, inclusive, os brindes do Mac Lunch Feliz. O próprio Mac, então, achou a solução, né, pra fugir da venda casada aí e passou a vender também os brinquedos separadamente, se o cliente preferir. Já algumas empresas como a Elma Chips, né, que a gente citou, se viram meio encurraladas pela lei, já que os brindes que eles ofereciam vinham dentro do pacote. Passaram, então, a investir em brindes virtuais, saca? Ou aqueles códigos que você joga na internet, mas nada disso deu muito certo, já que as vendas despencaram drasticamente. Mas você, qual que é a sua opinião? Você acha que o governo deve mesmo proibir esse tipo de coisa, por incentivar o consumo, ali, das crianças de coisas não saudáveis? Induzi-las ao consumismo e tal? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Isso é papel dos pais? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Propaganda nos anos 90, em geral, era boa pra caramba, cara. Naquele tempo, as restrições do governo eram quase nulas, né? E sobrava criatividade das agências pra criar campanhas que se superavam em generalidade a cada ano. Não é tão que foi nessa época que surgiram dezenas de comerciais brasileiros que foram verdadeiros marcos na publicidade e trouxeram diversos prêmios pro Brasil. E bem, se você viveu essa época, você lembra muito bem que rolava, inclusive, comerciais de cigarro. E também inúmeras propagandas de cerveja que consagraram figuras inestimáveis, como o famoso baixinho da Kaiser. A Kaiser é uma grande cerveja! A Kaiser é uma grande cerveja! Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Mas tudo isso veio por água abaixo quando, em 1996, uma lei proibiu esse tipo de comercial na TV. Em 2014, a lei ficou ainda mais rígida, restringindo, pra você ter uma ideia, comerciais de bebidas, de acordo com o seu teor alcoólico. Rolou ainda uma restrição de horário. Comerciais de cerveja, por exemplo, somente depois das 21 horas. No nosso tempo, a gente tava assistindo Fly, num sábado animado, com 10 anos de idade, de repente, tascava uma propaganda de cerveja com uma mulherada. Hoje em dia, isso é crime! Antigamente, além de poder adentrar no bar, né, como eu falei, pra comprar uma gelada, qualquer cidadão poderia muito bem ir na farmácia e comprar aquela catuaba, não, não, comprar o biotônico fontura, com aqueles seus 20% de álcool etílico, numa boa, e sair tomando um goró dali, fortificante dos bão. Mas, além disso, na época dos cigarrinhos de chocolate, as farmácias vendiam antibióticos praticamente sem receita. Tá, algumas farmácias pediam a receita, mas não existia uma lei que obrigava a farmácia a reter a receita do cara. Então, assim, imagina, Brasil, imagina o que que não era. A galera comprava uns remedião brabo, velho, umas poções, um elixir que carrega HP, MP, sem restrição nenhuma. Eu, quando era criança, né, o povo mandava ir na farmácia lá pra comprar uns remédios, cara, nunca nem vi uma receita. Quando era criança, achava que receita era você poder fazer mesmo umas poções lá. É, eu não conhecia aquela receita, não. Se hoje em dia, a criançada passa horas com o celular na mão, vendo aqueles vídeos da galera abrindo o brinquedo e brincando ali, e a criança fica ali assistindo. No nosso tempo, anos 80, anos 90, a gente era bombardeado por comerciais, meu amigo. Porque, ó, falar um negócio é difícil resistir a tanta maravilha na TV. Os caras realmente sabiam como atiçar a vontade de uma criança. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Às vezes até encher o saco, né? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Então, e muitas das vezes, obviamente, a gente corria lá pros nossos pais pra pedir o bendito brinquedo da propaganda. Quando não era não, era nem pensar. Brinquedo, antigamente, era no aniversário, dia das crianças e Natal. E olhe lá, a chance de você ganhar um único brinquedo no ano era grande. Ou então ganhar o oposto, né? Você pedia uma bicicleta e ganhava um joguinho de futebol do botão. Do Bragantino. Mas, sinceramente, eu nunca vi criança ficar traumatizada por não ganhar alguma coisa, por receber não. Isso não tem nada a ver, não. As propagandas nos bombardeavam, continuavam nos bombardeando, e a gente cada vez com mais vontade daquilo tudo. Não criaram uma lei específica pra proibir esses comerciais, mas já existem projetos de lei pra esse fim. Ainda assim, com o passar dos anos, né, veio a Conar, que vetou e continua vetando vários comerciais. Com essa pegada, né, de ficar compre, compre, muitos desses comerciais são proibidos, vetados hoje em dia, ou nem vão pra TV, né? Mas, cara, será que isso é uma boa ideia? Um órgão que regulamenta propagandas pras crianças? Pra evitar que elas tenham contato com tudo isso, e fiquem com vontade e tudo mais? Ou isso, definitivamente, não é papel do Estado, e sim da família? Então, manda aqui embaixo essa polêmica aí. Coloca aqui embaixo, que eu quero saber sua opinião. Ó, aproveita, já compartilha esse vídeo aqui, com seus amigos que viveram um tempo sem proibições. E justamente por isso tem muita história pra contar. Manda esse vídeo pra eles. E se um dia você já comprou um brinquedo do I-99 completamente sem regulamentação, sem nada, se inscreva no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu gostei aqui, e me siga nas redes sociais. Todos os links estão aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, uma loja aqui, e fui! Valeu!